Por isso eu quero te louvar, Senhor Jesus, por isso eu quero te louvar. Ainda não acertamos, vamos chegar lá. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha, a minha fonte de vida eterna. Por isso eu quero te louvar, a minha luz, a minha salvação, meu braço forte, meu escudo, a vitória é certa. Por isso eu quero te louvar, meu dia a dia é cheio de vitória, sempre vou profetizar só em ti, Senhor. Aí já não sei. Eu tenho uma... Shhh.